Vagner, a arma apreendida é essa daqui, uma submetralhadora calibre 9mm com silenciador e um carregador para 20 munições. Policiais militares da RUTAM faziam patrulhamento pelo condomínio residencial Prado em Planaltina quando viram dois suspeitos. Esses dois percebendo a aproximação da viatura tentaram fugir, foram acompanhados e abordados. E tenente, durante conversa com um desses dois aí, que é o menor que tem 17 anos, ele acabou informando que na casa dele ele mantinha essa arma. Isso, a gente na abordagem viu que havia um certo nervosismo, foi confessado aí pelo menor que havia uma negociação dessa arma e posteriormente ele nos indicou onde estava a arma. Nos mostrou onde estava a arma e entregou. Ele deu detalhes sobre a origem dessa arma? Isso, ele informou que tinha feito uma negociação, uma feira ali no Goiás, em Brasilinha, e comprado por R$ 800. E ele informou também que estava negociando essa arma, mas não deu detalhes que tipo de negociação seria essa, né? Isso, pelo jeito ele já ia passar essa arma para frente, ia chegar nas mãos de outros criminosos aí e a gente não sabe qual seria o destino. É uma arma de calibre potente e o que chama muita atenção ali é o silenciador também que foi colocado nela. Isso, a gente percebe que, em que pese a ser uma arma artesanal, ela tem toda uma característica de uma arma industrial, inclusive o silenciador. Essa ação da Rotam em retirar essa arma da rua acaba evitando também outros crimes, né? Isso, a Rotam, por meio da PMDF, ela tem trazido esses resultados aí com várias apreensões de armas de fogo. Isso aí tem surtido efeito aí nos números de homicídios, de assaltos. E a gente fica muito feliz quando um armamento desse, com essas características, é retirada, a gente dá mais segurança à sociedade. Apreendido pela equipe da Rotam, o menor foi apresentado aqui na DCA1 e fica agora à disposição da Justiça. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta é muito mais conteúdo. Andei no vale da sombra da vida, eu flertei com a morte mais forte a cada ferida, mais cansado a cada corte. Mais homem a cada mulher, mais um menino a própria sorte, que anda só pra ter saudade de um futuro imaginário. E de porta em porta, arroz e avenidas, conheci pessoas, conheci a mentira, escolhi atalhos, foi sem saída. Me cansei das falhas, desisti da vida, conheci o rap, rimas e batidas e nasci de novo, refazendo a trilha. De volta pra casa, avisa o pai que teu filho venceu, hoje é almoço em família. Viu meu horizonte por trás do inferno, cicatrizes nunca me farão parar. Tempos de loucura, hoje eu tô esperto, devolvendo meus velhos motivos pra sonhar. Viu meu horizonte por trás do inferno, cicatrizes nunca me farão parar. Tempos de loucura, hoje eu tô esperto, devolvendo meus velhos motivos pra sonhar. DF Alerta, oferecimento Terra Cap, seus investimentos em terreno seguro.